emissoras do rádio. Dois mil e dezessete. Ano da palavra. Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país, do berçário a vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, o Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés, lições bíblicas da CPAD, adquira agora, descontos especiais para igrejas, aceitamos todos os cartões, pelo zero oitocentos zero vinte e um sete três sete três, WWW ponto CPAD ponto com ponto BR. E aí E aí E aí Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 12 A Igreja e a Salvação dos Perdidos A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, é um prazer estar falando com você mais uma vez abordando aulas desse nosso trimestre, cujo tema central é a Igreja do Senhor Jesus Cristo e, mais especificamente, a lição de número 12, que fala sobre a Igreja e a Salvação dos Perdidos. Por que falamos sobre Igreja e a Salvação dos Perdidos? Porque a salvação é uma doutrina da Palavra de Deus e nós entendemos que, apesar de o homem ter sido criado de forma perfeita, ele optou por escolher um caminho totalmente diferenciado daquele que Deus tinha para ele. O homem decidiu desobedecer a Deus e pagou um preço muito alto, que é o preço da morte, por causa da sua desobediência. Mas, muito mais do que a morte física, nós entendemos, à luz da Palavra de Deus, que o homem morre também espiritualmente, estando totalmente afastado do Senhor por causa do pecado que ele acabou adquirindo por força dessa desobediência. Então, a Igreja é o baluarte do Senhor Jesus neste mundo para proclamar a salvação, para mostrar aos homens e mulheres, quando dizemos homens no sentido bastante generalista, não é? Estamos dizendo que a toda a humanidade, a Igreja, é o dever da Igreja manifestar a pregação do Evangelho para trazer, igualmente, a salvação dos perdidos por meio da pregação da Palavra de Deus. E, nesse aspecto, devemos deixar claro que Deus amou todo o mundo. Há algumas correntes teológicas que alegam que Deus ama alguns escolhidos, uma quantidade de pessoas que ele escolhe para amar, enquanto ele escolhe desprezar outras pessoas. Quando lemos a Palavra de Deus e vemos Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no Ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós podemos entender que o amor de Deus não está reservado, bíblicamente falando, a um pequeno grupo de pessoas pré-escolhidas ou predestinadas. Mas esse amor de Deus é oferecido a todas as pessoas de forma indistinta, pois Deus amou a todas as pessoas. É claro que nós entendemos também que nem todas as pessoas ouvirão a mensagem do Evangelho e decidirão aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Entretanto, o amor de Deus continua sendo para todas as pessoas, e não apenas para um pequeno grupo, um grupo reservado, colocando aí uma dicotomia entre um Deus bom que escolhe um grupo pequeno e um Deus mau, estando sendo esse mesmo Deus que escolhe decidir aí mandar a maioria das pessoas para a perdição eterna. Essa é uma palavra que precisa de um respaldo muito claro e a Palavra de Deus deixa claro que Deus amou todo o mundo. Jesus deixou claro também que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou deixa de ficar na morte e passa para a vida. Ou seja, observe que o próprio Jesus deixou claro que haveria pessoas que ouviriam a sua palavra e optariam por não crer nesta palavra. Basta dizer, por exemplo, daquele homem que procurou Jesus e ele pergunta como ele pode ser salvo. E Jesus diz a ele como ele pode ser salvo. Olha, cumpre os mandamentos da lei de Deus e ele diz Olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E ali Jesus diz para ele, então só falta uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, me segue e você vai ter um tesouro no céu. E aquele rapaz ficou entristecido porque diz a Bíblia que ele era rico e não queria se desvenciar das riquezas. Então observe que é possível uma pessoa resistir à mensagem do Evangelho? É, é possível sim. Aquele moço escolheu não seguir Jesus porque ele preferiu amar mais as riquezas deste mundo. Então é possível sim uma pessoa decidir não amar a Deus. Por quê? Algumas pessoas dizem que a graça do Senhor é irresistível. Agora imagine esse exemplo de Jesus. O próprio Jesus, a graça em pessoa, esteve falando com um homem que a sociedade bíblica colocou lá, o jovem rico. Só que essa referência de jovem rico está se referindo ao rapaz quando ele diz Eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Então provavelmente aquele era um homem já com uma determinada idade. E observe que aquele homem com aquela determinada idade ele resistiu ao chamado de Jesus em pessoa. Então é possível também que as pessoas venham a resistir a esse chamado? É possível sim, mas com certeza essas pessoas também arcarão com as próprias consequências da sua escolha, da sua decisão. Aí ainda dentro desse aspecto da salvação, existe também uma nova discussão, não tão nova assim, relacionada ao livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de escolher ou não o seu próprio caminho. Apesar de a Bíblia não trazer especificamente essa palavra livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio encontra respaldo nas Escrituras, principalmente quando Deus várias vezes deixa claro para o seu povo que eles precisam tomar decisões, eles precisam aprender a escolher entre Deus ou as riquezas, entre Deus ou Baal. Enfim, ao longo da palavra de Deus nós percebemos que Deus chama a atenção do povo para que ele use o seu intelecto, o seu poder de escolha e escolher aquilo que é adequado, aquilo que é melhor para eles mesmos. Isso é naturalmente a ideia do chamado livre-arbítrio. Ainda abordando esse aspecto, a graça de Deus é para todas as pessoas? Sim, quando Paulo escreve a título, ele deixa claro que a graça de Deus se manifestou a todos os homens e não apenas a um pequeno grupo de pessoas, ok? Então, qual é a função da igreja numa hora dessas? É pregar o evangelho, é evangelizar, e evangelizar é muito mais do que falar de Jesus às pessoas. Evangelizar é viver o evangelho, fazer com que Jesus esteja vivo no meu coração, no seu coração, no coração dos nossos alunos, no coração de todos os membros da nossa igreja. E nós, como evangélicos, precisamos ter o hábito de evangelizar, de falar de Jesus e acreditar que quem salva é o Senhor. Mas Deus nos colocou também para que pudéssemos explicar a mensagem da salvação, trazer essa mensagem para os pecadores e convidá-los a receberem a Jesus como seu Salvador e Senhor. É algo que devemos levar em consideração. No demais, as demais discussões, elas acabam sendo paralelas. A importância de determinadas correntes teológicas, elas acabam sendo secundárias diante da própria experiência da salvação. Afinal de contas, independente de quem crê na existência do livre-arbítrio ou não crê na existência do livre-arbítrio, quem salva é Jesus por meio do seu sacrifício, a graça de Deus continua sendo manifesta a todos os homens e é necessário que a igreja tome uma postura de evangelizar, de apresentar o evangelho a todas as pessoas. Isso faz uma diferença muito grande? Faz. Esse tipo de diferença que deve ser abordado. Nós não devemos nos preocupar em ficar falando de homens que tomaram a iniciativa de tentar fazer com que a Bíblia fosse resumida por meio de teologias e doutrinas. Nós devemos não pregar um reformador, não devemos nos ater a uma visão de um determinado grupo de pessoas, mas devemos pregar a Jesus. Porque nenhum reformador, seja ele quem for, morreu por mim, morreu por você. Quem morreu por mim, por você, foi Jesus. E é Jesus que nós devemos anunciar, devemos anunciar a salvação e, acima de tudo, orar para que Deus continue alcançando mais pessoas e nos dê oportunidade para falar de Jesus às pessoas. Essa é a obrigação da igreja. Evangelizar, fazer com que as pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho. O apóstolo Pedro deixa claro, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a conhecer a salvação. Então, essa é a nossa dica para você trazer na sua aula. É evidente que esse assunto de salvação, ultimamente, tem alcançado alguns pontos um tanto controversos e polêmicos. Não que a Bíblia seja controversa, mas o entendimento dos homens nem sempre se encaixa. Entretanto, a nossa obrigação não é apenas ficar estudando teologicamente esses assuntos, mas, acima de tudo, fazer com que a palavra de Deus seja pregada para que as pessoas possam ser evangelizadas e a salvação possa alcançar o máximo de pessoas. Que Deus possa abençoar o teu domingo, o teu trabalho, o teu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.